É isso mesmo, muito boa tarde, estamos começando uma Entre Família, que demais que eu poder estar aqui com você, mais uma tarde, obrigado por você permitir que eu chegue aí, que o Entre Família chegue aí, vamos a gente conversar mais um pouquinho. Carol, muito boa tarde, que prazer que eu estar com você também aqui, viu? Boa tarde, Lucas, boa tarde, olha o cheirinho, o que que é isso aí? Já tá fazendo as coisas pro Natal, gente? Quase tudo pronto, né? Tem gente acampada na sua sala? Tem, eu sei que tem. E os bichos tão onde? Teve que jogar pro quintal o nenenzinho, o codiguinho da mamãe? Foi pro quintal? Porque o primo não aceita ele no sofá. Como assim? O primo não aceita ele no sofá, porque o bichinho, o codiguinho da mamãe, que ele solta uns pelos tudo aqui, ó, vai jogando aqui, o negócio vai grudando nas roupas das visitas. As visitas tem que pegar aqueles durex e virar com a mão aqui, ó, e sair rolando o durex pra poder tirar aqueles pelos tudo e falar assim, ah, na minha casa não é assim não, hein? Mas peraí, a casa é do cachorro. Como assim? Que a visita que vai ditar regra no ambiente ali, ela que não gosta vai ter que obedecer. Vamos ter que adestrar. Como é que funciona a visita? As visitas? Ih! Como é? Bora adaptar essa casa. Boa tarde pra você. Bora adaptar essa casa aí pra receber os amigos, os parentes, os muito bem-vindos, mas que eles compreendam que você, o quê? Pai de bicho, é mãe de bicho, e o bicho já é dono dessa casa aí. Aliás, né? Dá mais tempo. Você não senta nesse travesseiro, ó, 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 porque fica... Tá lá fora. Quando ele escuta que você senta no travesseiro... Pronto. É um desespero, já tá querendo rosnar, quer morder o pé. Agora, o seguinte, a gente tem que entender e tem que adaptar, mas tem que ser assim, ó, 50 e 50, né? Do dono e da casa ali, e também de quem tá chegando, né? Exatamente. Se eu sou visita, eu tô saindo da minha casa, eu vou pra casa de alguém. Logo, eu tenho que respeitar. E as regras aqui no local, se tem um bichinho, se tem um pet, peraí, deixa eu aqui ver como é que funciona o espaço dele, deixa eu respeitar pra que realmente seja as festas ali, tudo tranquilo, tudo em família, seja super legal, né? Não adianta eu chegar e querer digitar a regra num lugar que eu não tô tão habituado assim, né? E também tem aquele, Luca, que é assim, não, eu gosto de animal. Imagina que... Quando o dono vira, ele faz... Sai daqui. Nossa, eu não sei por que eu não gosto de mim. Olha, eu passo por ele toda hora que eu mordei meu pé, eu não sei por que eu gosto tanto dele. Ah, não sabe por que? Ah, esse cachorro é louco. Ah, não. Olha, se fosse você, se fosse da outra raça, funcionava. É, o problema é essa raça aqui. Essa não dá, essa não. Então, meu amigo, você não vai se colocar num papel desse, porque hoje nós vamos abrir aqui um debate sobre essa questão e também trazer dicas importantíssimas. Tem veterinária aqui no programa, você tem que participar com a gente, mas é rápido esse intervalo, não é? Super rápido, super rápido, vamos ver o intervalo e volta já, não sai daí. Pronto, estamos de volta, passou rápido, rápido, e aqui nós vamos abrir o coração, você pode abrir o coração, vai mandar mensagem pra gente, tem especialista. Hoje é dia de foto, não é, produção? É claro. Por favor, por favor. Aqui, ó, manda foto do pet, porque eu tenho aqui perguntas importantíssimas e uma delas eu vou jogar logo depois, vamos sentar ali na roda, eu vou fazer uma pergunta que tá aqui, veio aqui no meu coração uma dúvida, eu tô aqui, ó, eu tenho uma indagação. Mas antes, eu quero passar pra você qual é o número que você vai interagir com a gente, qual é? Ok, olha só, anota aí, para de fazer a mala, calma aí, pessoal, calma aí, para de fazer a mala, deixa de canto por enquanto. Vamos aqui prestar um pouquinho de atenção, conversar com a gente, entender, você que tá indo aí pra casa da visita, da família, enfim, olha só, é o 12983150249, vou até repetir, pra você anotar certinho, pra você poder já mandar a sua foto aí do seu cachorrinho, tem o caramelo? Pode mandar o caramelo sim. Manda. Manda, a gente quer saber. É João Augusto, porque hoje em dia é nome de gente. Exatamente. Não, não, esse negócio da meia época que era bolinha, tutu, pretinho, neguinho, não. Hoje em dia é João Augusto, Robert, eu gosto assim. Outros tempos, outros tempos. Eu gosto, eu gosto de nome, de gente, eu gosto. Criativo, pessoal criativo, eu gosto. É isso aí, manda aí. Então, ó, 12983150249, a gente tá esperando a sua interação, a sua foto. Pronto, fechou, bora sentar? Bora lá. Eu tô aqui com uma dúvida, eu posso... Eu faria com alguém que põe o nome de gato Alex Alexander. Nossa, mas não é? Você já imagina o gato? Eu acho que é uma pessoa que tem classe, que tem um moral. Como é que funciona? Que tem um... É? Eu não sei chegar na casa dessa pessoa. Tem um janequato. Sou minha mesma. Olha, eu vou entregar aqui, ó. Alex Alexander, meu gato. Sentiu? Isso é nome... Hã? É isso, que é nome de gênio. Porque antigamente a gente ia colocar o quê? Porque eu vou falar uma coisa pra você. Eu passei anos da minha vida com todos os meus animais, tinha nome de comida. Porque minhas filhas, elas têm problema. Elas têm problema com comida. Então, é mingau, entendeu? É chocolate, é nescau. Mingau, mingau é legal. É, nescau. Mingau é muito de gato, né? Mingau é nome de gato. Eu vou passar a vida com um cachorro com nome de comida? Eu falei, não, esse cachorro, ele é fino, ele é chique, ele é um perso. Eu tenho uma pergunta pra doutora, já de largada. Você tem, já de cara? Eu vou deixar aquela, é que você tem uma. Eu tô com aqui um negócio que tá lá. Mas eu vou deixar você fazer. Eu acho que eu já seja. Mas a minha... Eu vou guardar também. Não, eu vou guardar a minha. Eu vou deixar você fazer, porque a sua é melhor. Eu vou apresentar ela aqui, porque eu tô dizendo... É só uma indagação, não é intriga, o povo... Não, o que é isso? De onde? A Rafaela Bittencourt, médica veterinária, tá aqui pra ajudar a gente a entender como funciona esse processo de a gente administrar a chegada de parentes em casa. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, boa tarde, gente. É um prazer estar aqui de novo. Essa época do ano é bem complicada, né? Porque vem muita gente pra casa e aí, realmente, quem tem muito bicho em casa sofre, né? Com pelo, porque faz parte do animal ali, né? Principalmente essas raças de pelo curto, solta pelo mesmo. Então, a gente tem, é o que você falou, às vezes tem que adestrar um pouquinho a visita pra chegar em casa, pra eles entenderem que a casa é do animal. Igual vocês estavam comentando, né? Que às vezes o pessoal chega com o bicho na casa dos outros. Então, eu tô com aqui. Olha aí, ó. E quando... Eu vou até fazer abertura. Vai lá. E quando... E se... E se... Por favor. É. E se por acaso, não que isso seja uma realidade, né? Lógico. Muito próxima da gente. Não, não. Vai que uma pessoa chamada Cris Magalhães, eu não sei. Que viajou hoje. Uma pessoa hipotética. Que viajou hoje. Uma pessoa hipotética. Um nome aí. De férias. Digamos que ele leve os seus próprios animais, eu não digo um, eu não digo meio, eu não digo porte pequeno, eu digo dois. Dois. Eu digo dois animais pra casa da sogra. Né? Não é da mãe, não é do pai, não é do irmão, é da sogra. Então, digamos que... Dona Salete. Dona Salete. Uma santa que mora na praia. O Cris tá chegando. Falta um pouquinho pra ele bater aí. Ela não sabia, agora a gente tá sabendo que o clima tá indo. Com a Babalu e com o Periquito. Gente, e aí? Como é? Como é que é esse processo de adaptar? Aí quem que tem que se adaptar? Então, aí nesse caso é o pet, porque a casa não é dele, né? E aí a gente tem que respeitar também a casa da pessoa, da mesma forma que quando é nossa casa, a gente impõe alguns limites, né? Porque afinal é nossa casa, as pessoas estão vindo até nossa casa e o pet mora ali. Então a pessoa tem que entender, ela já vai na sua casa sabendo que tem um cachorro, que tem um gato, tem um Periquito, um Papagaio. Então ela já tem que ir com essa consciência. Agora, quando a gente chega na casa da pessoa com o bicho, dá um pouquinho mais complicado, né? Que a gente tem que ficar mais pianinho, tem que entender... Ter noção, eu acho. Preocupar com o chico ou o cocô, que é mais normal, né? Não é porque na minha casa o meu pet fica no sofá, pra lá pra cá, na cama, que na casa da visita, quando eu chegar, ele vai ter que ficar exatamente ali. É, com certeza, porque daí é a casa da pessoa, né? Não, mas o Cris não, ele tem noção. Eu não tô aqui falando. Ele tem. Não, ele tem noção. Ele tem noção. Ele tem noção do risco que ele tá correndo. Não, e a Babalu... A Babalu é fantástica. Não, obedece ele. A Babalu obedece ele. Ele obedece a Babalu também. Eu acho que esse é o mais... Eu gosto quando a pessoa tem que fazer defender. E aí tem um outro problema, que é quando tem um pet na casa e os pets se encontram também, né? Eita! Verdade. Porque aí pode gerar uma... Então é legal ter uma comunicação, estou indo com a tropinha toda, entendeu? É legal ter isso. É sempre bom avisar, né? Se você vai levar o seu pet, é sempre bom avisar, porque tem cachorro que não é tão sociável com outros cachorros. E a gente tem que respeitar a individualidade não só do animal, mas da espécie. Então, por exemplo, se eu tenho um gato na minha casa, meu gato não gosta de cachorro. Então não tem como eu permitir que a minha visita, que o meu parente traga o cachorro, porque o meu gato vai ficar muito transtornado com aquela situação. Ou o que pode fazer é talvez... Ah, eu preciso levar, não posso deixar ele sozinho. Então, exatamente, separa, né? A pessoa prontamente deixa ali um espaço reservado para a pessoa deixar o cachorrinho dele, para conseguir levar e todo mundo conviver bem e ter um bom Natal aí, né? Tem essa coisa do território, assim, de um pet estar invadindo um outro território? Tem raças que fazem isso de uma forma assim mais de domínio de território ou não? Não tanto questão de raça, mas animais que não são castrados, normalmente eles são muito territorialistas, tanto fêmeas quanto os machos. Então, se o seu não é castrado, você trazer um outro animal também que não seja castrado, provavelmente, e se eles não se conhecem, eles nunca se socializaram, isso provavelmente vai causar um estresse, pode causar briga. Então, é importante sempre ter a conversa, né? Normalmente, quando vai essas pessoas para casa, a gente já sabe, né? Já conhece o cachorro ou, às vezes, é um filhote. Então, é sempre bom, assim, socializar antes, antes de soltar de vez na casa, mostram para o outro pertinho ali, talvez uma caixinha de transporte, para um outro cheirar o outro, para eles se conhecerem antes de soltar na casa, porque daí o que está novo, ele vai querer explorar tudo e já é território do outro, né? Então, isso pode causar uma briga ali entre os dois. Tem que cuidar, tem que ter algumas estratégias. E agora eu quero aumentar, ampliar a nossa conversa para quem tem dois cães. Ela está aqui no estúdio com a gente, eu vou ali no cantinho conversar agora com a Andrícia e você vem comigo. Você vem comigo, vamos junto conversar, bater esse papo gostoso demais, porque nós vamos... Pode sentar aqui, Andrícia, seja muito bem-vinda. Você que é mãe desses dois cãezinhos, eu já vi as fotos, daqui a pouquinho nós já vamos colocar a lupa aqui, eu gosto de foto, eu gosto de foto, eu gosto de ver. Eu gosto, eu gosto de mostrar, eu gosto de olhar. Isso. Andrícia Rodrigues, jornalista, produtora aqui do Víde Saúde, seja muito bem-vinda, obrigada. Obrigada, obrigada pelo convite, adorei esse assunto, esse tema, vamos explorar. Vamos falar sobre esse assunto, porque como é quando você recebe algumas pessoas na sua casa? Você mora hoje sozinha, ou mora com alguém? Mora sozinha. Mora sozinha. E os dois? E os dois, é. E aí? Eu encaro eles assim, Carol, como meus filhos mesmo. Sim, está aqui. Então, tipo, a casa deles é nossa, né? Então, assim, e eu como não sou de muitas regras, assim, eles meio que dominam, confesso. Entendeu? É isso. Então, quando vem uma visita, que claro, são muito bem-vindas. Peraí, o que que está acontecendo? O microfone ainda está desligado? É isso, gente? Está baixinho? Peraí que está chegando o microfone aí. Enquanto isso, será que a gente consegue ver a foto deles? Ah, vamos colocar o looping de imagem? Está muito legal, porque são... Eliaza? Eliaza ou não? Qual é a raça deles aqui? Eliaza? Eles são chih tzus. Chih tzus, isso. Ah, meu Deus, coisa mais linda. Quer baixar a cadeira aí? Ele está falando para baixar, mas se você não quiser, você fica aí no alto. Olha ali, quanto mais linda. Lindo, lindo. É, esse aí é a Leia. Esse aqui. Ali, o tio e a Leia, os dois cachorrinhos. Ah, eu trouxe um monte de fotos, gente. Não sei se vão passar todas. Olha ali, a gente passeando. Não é a coisa mais linda? E briga? Sai correndo para a rua até? Ah, não, esse aí, ele é um pouco... Eu não sei se briga, assim, mas ele faz mais barulho, sabe? Ele gosta de dar uma latida. Ela não, ela é muito calma. Então, eles têm temperamentos... É, personalidades completamente diferentes, né? São irmãos, não? Não, não são. Inclusive, eles já tiveram filhinhos, né? Coisa mais linda. É, mas hoje eles são castrados, os dois. E eu realmente percebi, como a veterinária estava falando, tem uma mudança grande de comportamento mesmo, depois da castração. Então, recomendo, assim, eles estão muito mais calmos dentro de casa, dentro de casa, né? Por exemplo, o tio e quando chega a visita, eles... Nenhum dos dois mordem. Tipo, eles não vão atacar ninguém. Mas o tio, ele vai na cara da pessoa, porque a pessoa não tem a escolha de fazer carinho ou não. É obrigado a fazer. Entendeu? Ele faz carinho na pessoa, aquele que pega com a mão e você fica... Você só solta a mão e o cachorro passando de um lado pro outro. Exatamente. Então, assim, o tio, por esse primeiro momento, até ele se aquietar, tinha aquele momento, tipo assim, cara, humano, me toque. Então, eu, às vezes, prendo ele até a pessoa chegar e aí já preparo o psicológico da pessoa, entendeu? Ele realmente, ele é mais... E agora ele deu uma acalmada, mas ainda ele se mostra bem mais atuante do que a Leia ali. Mas você avisa, por exemplo, ah, vou lá na sua casa. Andrissa, eu vou lá na sua casa e tal. Ó, cara, é o seguinte, tenho dois cachorros. Ó, o tio é o seguinte, ele vai lamber o seu nariz. Enquanto você não afagar os seus pelos de forma frenética, ele não vai parar, né? Não, eu dou uma avisada. Você dá aquele checklistzinho ali? Eu dou, porque assim, a minha prioridade é que, claro, eu quero que a visita se sinta bem. Claro. Mas o meu cachorro também tem que se sentir, afinal ele mora ali, né? Estão invadindo o espaço dele. Sim. Então, como ele já tá disposto a dividir o seu espaço, a sua cama, porque o sofá, sim, é a caminha dele também. É isso que eu tô falando, menina. Sofá é uma alidade humana. Você entendeu? Não, eu peço licença, assim, por exemplo, se eu tô sentada, eles já vão sentar tudo do meu lado. Se eu quero deitar, dá licença, tio, eu posso só me esticar aqui um pouquinho? Alex Alexander. Daqui a pouco é esse jeito. Alex Alexander é desse jeito, ele dominou um braço no sofá, tem um braço específico lá que ninguém nem encosta mais. E olha, você recebe, por exemplo, você recebeu aí recente aí seus pais. Sim. Aí é pra dormir, é diferente. É diferente. Porque aí quando você recebe alguém, ó, vou ficar aqui na sala e tal, faz um carinho, funciona a coisa, funciona bem. Mas e pra passar mais dias, qual foi, assim, a maior diferença ou conflito que você teve com eles ali? Então, esse ponto que tu tocou, assim, dos meus pais é bem interessante porque eu fui criada de uma forma completamente diferente, onde o cachorro não tem acesso à casa. Sim, eu também. É, então. Meu pai assustou. O que é isso? Tem um animal dentro de casa? E você dá fubá? Por quê? Como é que é isso aqui? Então, na verdade, o fato do cachorro estar dentro de casa comigo, eu gosto, eles têm a caminha deles, eles não dormem na minha cama, mas ficam no quarto comigo e tal. Então, isso tudo eu fui descobrindo que eu gosto com a minha vida adulta mesmo. Então, eu sozinha. E aí, quando meus pais, eles estão ali comigo, pra eles é um desafio. Porque a minha mãe, por exemplo, ela não encosta em cachorro, ela gosta, mas ela é lá e ela E o tio irrespeita isso? Não, ele quer. Ele quer copo. Então, assim, é uma situação engraçada. O meu pai, por exemplo, eu gosto da comida dos cachorros dentro de casa, porque aí já é mais fácil pra eu colocar a comidinha. E as formigas vão pegando, né? A gente vai lidando com a situação, agindo com naturalidade, as formigas também precisam comer, afinal, né? É tudo isso. E aí, o meu pai, não, ele já quer a comida lá no quintal, lá no fundo do pátio. Então, assim, eu procuro achar um equilíbrio, acho que esse é o segredo. Até mesmo, por exemplo, sofá. Eu também não quero que o sofá fique sujo. Então, coloca uma manta. Eu não usaria um sofá com uma manta, naturalmente, pra mim. Mas como por eles, eu coloco. Então, eu acho que o equilíbrio, achar o meio termo é o segredo. E pra não desagradar ninguém, todo mundo abre mão um pouquinho ali do espaço, menos os cachorros, é claro. E a gente consegue conviver tranquilamente. A cuidadora e quem tá chegando aqui vai ter que abrir mão. Andrícia, que papo gostoso. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Obrigada pela oportunidade de contribuir com o programa. Muito bom. É isso. Mas tem gente que continua essa conversa. E essa conversa boa vai lá pro sofá e na sua casa, né? É ou não, Lucas? Acho que tem gente falando aí, né? E tem, viu? E como tem. Isso que é demais. A gente tá conversando aqui, falando, continuando esse papo. Teve a entrevista, rolou a entrevista. Mas eu sei que você aí de casa também tá participando com a gente, mandando interação. Quem sabe até fora. Então, pode colocar aí. O Carlos já tá voltando pra cá também, já vai conversar com a gente também, falar o que tá rolando. Então, pode mandar sua interação. Envia sua mensagem, sua foto. Pode colocar na tela quem tá participando com a gente aqui dentro de família. Ô, Luquinhas, antes de ler ali a participação do Kelvin, tá ali a participação do Kelvin, ele diz que o cara que vai visitar, quem visita os amigos da Andrícia, ela entrega uma listinha de comportamento pra não incomodar. Como é que é o nome dos dois mesmo? É o Kelvin e a... É o Tiwi e o Leia. E a Leia. Kelvin é quem tá falando aí. Perdão, Kelvin. Não é pra cortar você, Kelvin. Na tela, sua participação. Olha como fazer o cachorro não latir pras visitas em momentos de festas. Boa pergunta, Kelvin. Kelvin, Kelvin, muito boa essa. Já mandou a primeira. Então, da mesma forma que a gente fala, os cachorros latem. Não tem muito o que fazer. É óbvio que a gente pode chamar atenção, né? A gente tá conversando, o cachorro fica latindo igual aquelas crianças, que às vezes a mãe tá conversando e fica, mãe, você pode chamar atenção. Mas as pessoas têm que entender que ele vai latir, o gato vai miar, o periquito vai fazer pio, entendeu? É normal. Não tem como dar uma... no adestramento, não tem como inibir isso? No processo de adestramento? Tem, mas é restrito essa inibição. Porque é realmente o instinto natural deles. Tem cachorros que são mais ainda. Por exemplo, o husky siberiano, tem até vídeos, né? Onde o cachorro parece que tá até falando, né? Conversando entre eles. Eles são muito vocais. Então, mesmo que eles sejam adestrados, eles vão ter esse hábito. Agora, tem cachorros que são mais tranquilos. E o adestramento, com certeza, funciona bem. Inclusive, animais que os tutores já sabem, né? Que são muito agitados e tudo mais. É interessante já começar a adestrar antes do Natal. Porque daí também não adianta, uma semana antes do Natal, querer que o adestrador faça milagre, porque não tem jeito. Porque ele é aos pouquinhos, né? Pra aprender. E mesmo que haja... A princesa fala lá em casa. Ela fala. Ela fala... Cara, é demais, cara. Exatamente. É sério, é sério. Princesa... Ela tá conversando. É impressionante, cara. Impressionante. É, a gente tem duas cheats em casa, né? E tá um ambiente muito diferente, né? Tá acostumado só com os moradores da casa, daqui a pouco vai chegar uma galera. Tem família que é pequena, mas tem uma família que é uma galera que chega, né? É um pai que tá chegando na casa ali. Ainda mais nessa pandemia agora, né? Nos últimos dois anos, muita gente nem fez festa, todo mundo junto. Então, assim, talvez o animal não tenha tido tanto contato. Muitos animais, essa é a primeira vez. Sim. Porque durante a pandemia, muitas pessoas adotaram, né? Eu acho que é muito importante, em geral, né? As pessoas entenderem que os animais são animais. Isso não vai mudar, né? Às vezes as pessoas querem que o animal se comporte como uma criança. Ele não vai se comportar como uma criança. Ele vai pular em você, ele vai querer carinho, ele vai querer latir. Igual você falou, às vezes é o primeiro contato. Ele só conviveu, sei lá, com o tutor e a tutora dele. Aí chega 20 pessoas da família. São 20 pessoas que ele nunca viu na vida. Ele vai querer cumprimentar todas as pessoas. Ele vai querer cheirar todas as pessoas. Provavelmente ele vai querer latir para todo mundo, vai querer brincar. E tem que entender isso, né? Que ele vai fazer isso e respeitar. E tem que entender também a particularidade de cada animal, né? É isso que eu ia perguntar, Carol. É isso que eu ia perguntar. Eu acho lindo os pinchers. E... Não, ele é lindinho, o pincher. Ele é tão pequeno. E eu queria dizer para você, eu queria dizer para você, se você tem pincher... Ele é feio de lindos. Você... É isso. É. É isso. Parabéns, porque eu acho lindinho. É igual o Pug, o Pug ele tem aquela carinha assim, ó. Eu nunca consegui chegar perto de um pincher. Não dá. Não tem como. Por mais carinhoso que eu fosse, e o pincher retribuiu o carinho. Então, se você não quiser receber nenhuma visita, ou que a visita chegue... O que eu faço para conquistar um pincher? Quando eu visito um amigo que tem um pincher. Mas nem com petisco. Não ir. Não ir na casa dele. Você conquista ele. É que é importante. Não aparece em casa. Essa particularidade que a Carol comentou, né? Então, tem animais que realmente não são sociáveis. Normalmente, pincher, outros animais também, quando a gente entra na casa dele, quando são muito territorialistas, né? Eles normalmente não vão morder, eles só vão ficar latindo muito para você. E aí você simplesmente tem que ignorar e deixar ele lá. Em algum momento, ele vai querer se enxergar, vai querer cheirar, vai querer reconhecer você. E aí é o momento de você deixar ele reconhecer você, você não manter contato e deixar ele te reconhecer. Conforme vai passando as horas que você vai estar ali dentro, ele vai entender que você é amigo do tutor dele, do pai dele, que você não vai fazer mal para ele. Ou ele simplesmente vai só cheirar, vai ver que você não é uma presa para ele, é um predador para ele. Mas também não vai querer mexer com você, ele vai ficar quietinho no canto dele. É que às vezes a gente vê, né? Um cachorrinho fofinho, bonitinho, a gente quer fazer carinho, quer apertar. E às vezes o cachorro não é tipo de cachorro. O pincher não dá, né? O pincher não. Eu não consigo. Eu acho que eu atendi um pincher na vida que é bonzinho que eu consegui fazer tudo. Mas então se passar um mês, pode conquistar tudo. Nós tivemos um programa aqui com uma psiquiatra Florencia, ela falou uma vez, que tem animais, principalmente os gatos, que identificam até os psicopatas. Então dependendo de quanto ele está latindo para a tia Lurdinha, é porque ele já sabe. Ele já sabe. Que ela vai levar. A tia Lurdinha, olha aqui, olha. Pega a colher. A tia Lurdinha é conhecida como pega a colher. Que ela levou o tapaué para levar os bolinhos, meu querido. Ela pega tudo, os negócios, tudo. Então você tem que ficar esperto. Ele está cheirando o quê? A bolsa do Zé? Eu sei. Ó, vamos para o intervalo. Quando você vai pensando aí, vai mandando foto para a gente. Vamos conversar mais sobre esse assunto. Tem dinâmica ou não tem? Claro que tem. Tem dinâmica aqui fofa, fofa para você e a sua interação aqui no Entre Família. É rápido, rápido e a gente já volta. De volta com o Entre Família. Que bom que você está aqui juntinho com a gente, participando, mandando a sua interação, a sua foto do seu pet. Manda para a gente, quer saber um pouco como é que funciona a sua casa, como é que está funcionando, se preparando aí para viajar ou então receber as visitas. Mas enquanto você está aí preparando, assistindo aqui, pegando as dicas, claro que é muito importante, eu tenho um presente para oferecer. Eu tenho aqui a revista Entre Família, que você também está super acostumado, esse que é um presentão nosso para você. O que acontece? Todos os temas que a gente acaba tratando por aqui é uma extensão. Você consegue adquirir esse produto, essa revista e chega aí para você. Você consegue ler, tem aqui umas perguntas, consegue responder, enfim, esse presentão aqui para você. Ah, tem algum assunto aqui na minha família que eu estou, quem sabe, um pouco preocupado, estou tentando pesquisar. Você pode encontrar aqui algum dos temas. É como se fosse uma extensão do Entre Família, o nosso programa aqui da tarde para a sua casa. E como é um presente, é claro que você não vai pagar por ele, por favor, né pessoal? A única coisa que eu peço para você é ligar aqui para a gente pelo 12-21-27-3121 ou então se você acha mais fácil pelo celular, se você acha mais fácil pelo WhatsApp ali, sem problema algum. Tem o pessoal esperando a sua ligação, a sua mensagem. Também pelo 12-982-44-4449. Você vai pedir, vai passar ali alguns dados, endereços e ela vai chegar até você sem custo algum. É um presentão nosso do Entre Família da TV Novo Tempo para você, tá certo? Quando você está anotando aí, o número está aparecendo aqui na tela. Tira uma foto para ficar mais fácil, para aguardar, não perder de vez, tá certo? Mas agora eu quero chamar uma amiga minha, Suzane Lima, que ela está num acampamento. Me parece que tem um pessoal que está pensando já em viajar, tudo, mas não sabe onde deixar o seu pet. Parece que ela encontrou um local muito legal que o dono pode deixar com tranquilidade ali, poder sair e viajar sem problema algum. que tem um pessoal especializado para receber o seu pet e cuidar durante aí esse tempo de férias. Suzane, conta para mim onde é que você está, o que está acontecendo por aí. Boa tarde para você. Boa tarde, Lucas. Hoje foi meu dia de aproveitar e viajar no seu lugar. Você está aí e eu estou aqui, ó, curtindo uma piscininha. Mas não, não é isso, é como você disse, eu estou num acampamento, um lugar especializado para receber o seu pet nesse momento que você vai sair e tirar férias. Eu vou conversar com o proprietário agora, mas antes eu queria mostrar essa diversão para vocês. Olha isso, gente. Uma piscina todinha para eles. Olha que legal. Esse é o momento da recreação. Eles pulam na piscina, os meninos estão ali brincando com eles. Na verdade, todo esse espaço aqui é para eles, eles ficam soltos o tempo todo. O Jean nos recebeu aqui. Jean, boa tarde. Boa tarde, prazer enorme receber vocês aqui. A gente é que agradece. Ele está aqui com alguns dos companheirinhos. Gente, eu conheci o Evô, que eu me apaixonei. Estou aqui falando para o Jean que eu quero levar ele para mim. É um filhote, olha que gracinho. Desde quando eu cheguei, Lucas, ele ficou no meu colo, você acredita? Se o Jean deixar, quem sabe, hein? Quem sabe, estou aqui namorando ele. Jean, conta para a gente como é que funciona. Vou sair de férias, preciso entregar meu pet aqui. Primeira coisa, vacinação. Primeira coisa, um cadastro, né? Que a gente tem um sistema interno. Então, eu mando um link para o proprietário. Ele preenche com todos os dados do proprietário e do cão. E eu finalizo esse cadastro com a foto do cão e com a foto da carteirinha de vacinação. Daí, assim, ele me passa o dito check-in e check-out. Bora brincar com os cachorros daí. Sem a vacinação em dia, não fica aqui jamais? Não, não entra. Já tentaram várias vezes falar comigo, Jean, posso levar meu cão, mas ainda não estava assinado. Não consigo. Eu mexo com vidas. Então, assim, eu tenho muita responsabilidade em relação às vidas de cada um que está aqui. Muito bem. Agora, conta um pouquinho para a gente da rotina, Jean. Isso que é interessante. São muitos. Vocês viram aqui. Hoje você está aqui com quantos? 67. 67. Tem mais para chegar, né? Total desse final de semana, 75. Final do ano, 120. 120. São 120 bichinhos para alimentar, alguns tomam remédio, alguns, né? Várias rações aí por dia. Como que você faz essa dinâmica da rotina deles? No próprio cadastro, o tutor já passa para mim os horários das rações. Então, como é que funciona? Os funcionários chegam na parte da manhã, prendem todo mundo para que nós possamos fazer a limpeza do hotel. Assim que nós fizermos a limpeza do hotel, nós vamos fazer a alimentação dos dogs. Daí, cada um come no seu quartinho a sua própria ração. Fizemos isso, recriação. Daí, a gente sobe com esses cães para cima, para as suas devidas áreas. Os médios e grandes portes para as suas áreas e os kids para as áreas dos kids. Lá para umas quatro horas da tarde. Já estão cansados e dormem a noite toda. Que belezinha. É igual criança, gente. Ô, Jean, agora me conta uma coisa. Aqui você explicou para mim que deixa eles livres para a recriação e que isso é muito importante. Inclusive, você nem usa brinquedo e me explicou o porquê, né? Sim. O brinquedo ou os petiscos faz com que o cão tome posse daquilo. E isso vai fazer com que o outro cachorro possa querer pegar e dar briga. O acampamento já são dez anos sem nenhuma briga, que não tem briga. Inclusive, eu tenho o Chual aqui e tenho um pastor alemão. As pessoas falam para mim assim, Jean, mas o meu cachorro tem um pequenininho, vai se dar bem? Está aqui. Ao vir para vocês verem. É verdade. Eu perguntei para ele, né? Tem cachorros muito pequenininhos e cachorros muito grandes, assim. Então, eles dão super bem. Eu não vi nenhuma briga desde quando eu cheguei e isso é realmente uma verdade. E agora, gente, se você tem um cachorro bravo e está preocupado, não se preocupe, porque ele também vai fazer recriação e aí você separa, né? Isso, né? Como a gente é especialista em comportamento e adestramento há 23 anos, né? E os meus filhos fazem isso hoje. Então, eu deixo bem claro para o tutor que no primeiro dia, que se é um cão agressivo, ele vai fazer a recriação à parte, né? Porque eu não posso colocar em risco um bando desse. Mas ele vai fazer recriação. E uma coisa muito importante. Todos os dias, todos os donos e tutores recebem vídeos e fotos dos seus cães. Pelo WhatsApp, todos os dias. Não ficam sem fotos. Desde a hora que chega aqui na recriação até na hora que vai dormir. Que legal, vocês viram aí. E tem mais uma coisa. Se você precisa deixar o seu cachorro por um dia, para ele vir, se divertir, tem o esquema também de day care ou day use. Ele passa o dia aqui se divertindo, brincando. Essa daqui é uma cachorrinha. Essa aqui é a sua, né, Jean? Isso, essa aqui é a Teca, que é um cão da raça Jack Russell. E ela tem sete anos. Sete anos já. Gente, é uma experiência muito legal estar aqui com esses cachorrinhos. Eu tenho que encerrar o meu link, infelizmente. Lucas, eu acho que eu vou ficar aqui um pouquinho mais. Fazer mais um carinho ali no Evoque. Que eu super gostei. E aproveitar e curtir um pouco mais aqui com esses cachorros. Que para eles, olha, a vida está boa, viu, Lucas? O lugar é maravilhoso. E eles ficam aqui, brincando, comendo e dormindo. O nosso sonho, né, Lucas? Viver essa vida. Eu volto com vocês no estúdio. Eu agradeço aqui o Jean a participação. Ele que é especialista há 23 anos, né? 3 mil cães nessa minha carreira toda. Jean, muito obrigado. Eu volto com vocês aí no estúdio. Que demais. Que lugar incrível. Olha a piscina. Os cachorros todos brincando por ali. Realmente, se a gente gosta dessa vida, está conhecendo lugares diferentes. Mas esse lugar, olha só. Faz o seguinte, aproveita um pouquinho aí. Você gostou de um cachorrinho, aproveita. Brinca com ele um pouquinho. A gente vai voltar agora aqui para a conversa. Porque é o seguinte, eu achei uma ótima opção ter esse lugar. Porque geralmente a gente tem que viajar e não tem quem deixar o pet. E a gente fica preocupado. Quem que eu vou deixar? Que família que vai receber meu pet e tudo? Eu fiquei impressionado com a diversão dos cachorros. Não tem briga. Não tem. Não tem. E é muito importante mesmo ver onde vai deixar esses animais. Porque tem muitos desses acampamentos que, na verdade, não é acampamento. Então, é muito importante. Quando os tutores forem deixar o animalzinho em algum desses lugares, ir conhecer. Não só pedir foto, né? Porque foto pode enganar. Então, ir conhecer se realmente é dessa forma, se realmente é uma coisa séria. Porque criando a vida do seu animalzinho, você vai deixar ali, às vezes, por dois, três dias, né? Então, realmente ir a fundo para saber como que é o lugar e visitar. E conhecer quem toma conta. Porque tem que ser alguém especialista que saiba, né? Que entende o cachorro e tudo mais. Que sabe lidar com o animalzinho, né? Eu achei muito legal, né? Que eles vão mandando fotos e tal. Sim, é importantíssimo. Então, é uma forma de você monitorar. Agora, quem está mandando interação, foto, mensagem aqui para a gente é você. E eu já estou sabendo que tem alguém aqui para se defender. Tem um dono de pincher aqui ou não? Então, vai aí na tela e fala aí. Eu quero saber o que você vai falar para nós aqui. Porque a gente precisa dessa experiência. Olha a Rita. Olha ele aqui. Olha o Rick. O Rick é sociável, viu, pastor? Ritinha. Ritinha. Falando a favor. Eu conheço a Rita. Ah, é? É a Rita do Moacir. Ah, lá. Rita, quando eu... Lá de Campinas? É, quando eu visitei vocês, tinha o Rick já? Tinha o Rick? Será que tinha o Rick? Não, aquele que mordeu? Você falou aquela vez. Tô brincando. Ritinha, se você falou que ele é sociável, próxima vez que eu for a Campinas, eu vou aí. Ele tá dormindo, sentado aqui. Ele tá tranquilão aqui, ó. Agora eu quero saber se ele é sociável, eu sou ciável. Escuta as pessoas. Ritinha, eu acredito em você. Arrasou. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Deixa eu dar um beijo para a Rita, Moacir, uma família muito querida. Eu tenho um apreço muito grande por eles aí. E continua. Diz que tem mais gente aí, Lucas. Tem mais gente? Por favor, vai participando, mandando sua foto, que a gente quer saber quem que tá participando. Quer saber um pouquinho mais sobre o seu pet. Pode colocar na tela a próxima interação aqui. E é pergunta pelo que eu fiquei sabendo. Olha só. Boa tarde. Como diminuir o estresse dos bichinhos com os fogos? Ah, boa pergunta. Tenho quatro cachorros e dois gatos e todos têm medo e se estressam. Sofrem bastante com os barulhos. Eu não sei o que fazer. Sim, nessa época do ano é bem difícil, né? Uma das opções é colocar bastante algodãozinho mesmo no ouvido, seja cachorro, seja gato, né? Colocar uma quantidade que vocês vão conseguir tirar depois, porque é importante que eles colocam tão pouquinho que na hora de tirar, não conseguem tirar algodão. Então, coloca bastante algodãozinho para diminuir, né? Porque a audição deles é muito mais apurada do que a nossa. Então, isso é uma maneira só para reduzir um pouco. E tem hoje em dia alguns florais, que são para ansiedade, para estresse, para medo, que podem funcionar. E tem alguns outros homeopáticos mesmo, que é um pouquinho mais forte, que pode procurar um veterinário, né? Para saber se o animalzinho pode tomar, porque o homeopático, querendo ou não, ele tem uma funcionalidade medicinal mesmo. É diferente do floral, ele é um pouquinho mais forte. Então, que são de borrifar na boquinha, que dão uma tranquilidade para o animal. Mas é importante, sim, porque tem muito animal que acaba até se machucando, né? Às vezes fica para fora com a visita, por exemplo. Está acostumado com a casa, aí chega a visita, fica no quintal, aí começam os fogos. Aí tenta pular pela janela para estar dentro de casa, aí se machuca. Então, é importante. A ideia do algodão é muito interessante e, se possível, levar no veterinário para ver se dá para receitar algum remedinho que dá uma tranquilizada no animal para ele não sofrer. Esse é um processo muito importante. Dica boa. Eu não sabia dessa questão do algodão, não, né? Porque aí você coloca num cantinho, né? E é importante saber o formato, né? Eu, recente, o Alex teve uma situação aí no ouvido e aí ele estava me explicando. Não precisa ter medo, pode limpar aqui. É em L. Em L aqui, ó. Então, está aqui, ó. Para quem ligou a TV, né? Alex Alexander é meu gato, meu gato. Não é Mingau o nome dele. Não é Mingau, não é Nescau, não é Fumaça, que seria o nome dele. Seria Fumaça. Você está entendendo? Seria Fumaça. Ah, não combina. Ele é um perso, não combina mesmo. Não combina. Imagina um gato sentado numa poltrona assim, como o rei da casa. Aí ele está aqui, ó. Está aqui, todo lindo, reinando. Daqui a pouco alguém. Fumaça, fumaça. É, não combina. Falei, que fumaça? Não dá, não dá. É fumaça. É que tem que combinar com a dona, né? Que isso? Exatamente, a gente aqui na classe. Até a produção está mandando eu parar de gritar. O que é isso? Vai lá. Vai lá na tela você aqui com a gente. Para de gritar, menino, tem classe. Não, a Vitória aí, ó, gritando, querendo a sua interação, Lucas, com a gente. Vamos lá, olha só a Vitória. Oi, eu tenho três gatos. A Laila, a Lala e o Lailão, é isso mesmo? É o Lailão. Tranquilo, não, gostei dos nomes. Sim, sou criativa. Exatamente, criativa. Minha pergunta é, o que fazer com os pelos que grudam nas visitas? Aí que tá, a gente até comentou sobre isso. Eles saem com o gato colado no corpo. Sai, levante a saque, ó. Faça que nem a Andrícia. Faça que nem a Andrícia. A Andrícia entrega um papelzinho recomendando como se comportar. Então, você diz assim, já trago aquele rolinho. Eu tenho rolinho. Já trago rolinho. Trago o rolinho. Pastor, você acredita que eu tenho rolinho pendurado ali? O negócio tem as chaves, não sei o que lá, o rolinho. É? Eu tenho, porque o arco é pelo puro. A visita chega, quer que eu leve um suco. Não, traga o rolinho mesmo. Tá, roupinha preta, bem. Ah, infelizmente, você vai ter que ficar em pé, tá? Fô ferrada. Fô ferrada. Mas é verdade, às vezes... Fô ferrada. Não, é que foi um clima. Foi um clima. Exatamente. Pra dar um suspense. Exato. Tá com roupa preta, e agora... Entendeu? Pode falar. É só ferrada. Às vezes, realmente, né, pedir pra visita não vir com roupa escura. Se ela se incomoda tanto assim com o pelo, fala, olha, também com uma roupa, né, que às vezes ajuda a não grudar tanto pelo, com uma roupa mais clara. É interessante a gente, né, sendo um bom mordomo pra receber as pessoas, ter um desses rolinhos em casa pra entregar realmente pra pessoa, pra evitar um climão. E é importante sempre estar escovando, né, gato, cachorro... E aquela coxa que a Andrícia falou, ela falou, olha, eu coloco uma coxa aqui pros cachorros ficarem, quando chegar alguém eu vou lá, arranca essa coxa rapidinho assim, que às vezes pode funcionar pra manter o sofá um pouquinho mais limpo. Sim, é, ou ao contrário, né, ou deixa sem o tempo todo e quando a visita for chegar, você coloca pra visita sentar ali naquela coxa que tá limpinha e tudo mais. Ou ao contrário, deixa durante o dia, quando a visita chegar, você tira à noite. Mas de qualquer forma, vai grudar pelo ali. A primeira hora que o gato, o cachorro subir, vai soltar pelo. Mas a sua dica é muito legal. É a sua dica de colocar, de comprar o rolinho. É, porque daí é o que ela falou, é equilíbrio, né? Melhor do que pedir pra visita. É, é equilíbrio, né? A gente agrada todo mundo. A vida é questão de equilíbrio. É, muito bem. Não tá fácil não hoje. Não tá fácil não, mas nós vamos vencer. Na tela, você aqui, que é prioridade aqui no Entre Família, tá chegando... Ah, gente... Chique. O que que é? Como é que é o nome do... Qual que é? Eu não falei, pastor, você que é uma pessoa viajada. Ih, é Hagen. É o Hagen. É o Hagen. Mandando um abração. O Hagen mandando um abração pra todos. Hagen. E o Tia... É o Hagen. É o nome do Hagen. É o nome do Hagen. É do Hagen... É o Hagen Das, que é aquela marca daquele... Também, que eu levei com um aí. De comer gostei. Eu levei por aí. O nome combinou. E outra, você pensa aquele gato... Você pensa aquele gato com aquele imponente... É, aquela carinha lá. Gostou? Que você nunca vai usar. Não, não. Isso, isso aí você não compra não. Isso. Só passa na frente da vontade. Aquele gato maravilhoso chamado Mingau. Gente, tudo bem nome Mingau, mas você entendeu? É isso, Hagen. Negócio... Né, pode dar até um... Alex Alexander. Ó, inclusive, nós vamos para o intervalo... Rapidinho, na volta, vai ter o quê? Uma dinâmica especial para a gente aprender a lidar com essas questões aqui. É rápido, rápido. E você, na volta aqui, também no Entre Família. Até mais. Estamos de volta aqui com Entre Família. E agora estamos aqui com mais um integrante da ONG Unidos pelos Pinchers. E eles vão falar aqui a favor desses animais. Porque nós o quê? Nós abrimos o coração? Eu fico feliz. Eu gostaria mesmo de ouvir. Porque eu, eu queria dizer para você que eu quero ser sociável com os Pinchers. Então, eu estou feliz porque vários... Os Pinchers, eles gostam. Mas o problema é... Você gosta dos Pinchers, né, Pastor? Eu gosto, eu gosto. O problema é eles que não gostam de você. Eu não gosto. Eu não gosto. Vai na tela. Vamos ver, então. Vai lá. Na tela aqui, mais um participante. Diz E.L. Oliveira. Agora eu me rendo. Totalmente sociáveis, tá, Pastor? Olha. Só dão aquelas... Como é que é? Lardidas. Lardidas. Lardidas de boas-vindas. De boas-vindas. Parece que é um lardidas com latidas, né? É o Pingo e a Zola. Chama Pingo e Zola. Pingo e Zola. É só aquela latidinha de Pinchers que pega lá no tipo, mas é ótimo. Ah, mas eu me rendo com essa foto ali. Não, foi demais. O que é isso? Fez pôr assim. Tão bonitinho. O que é isso? Não morde ninguém. Diz E.L., show, Diz E.L. Parabéns. Pingo e Zola. E agora, o nosso amigo Lucas, tá ali do outro lado ali com a Rafa ali, veterinária, pra te dar dicas importantíssimas. Já tô ligadinha aqui. Vou até pegar meu celular pra anotar. Isso mesmo, né, Lucas? É isso mesmo, cara. Isso mesmo. Eu começava com essa foto, já comecei a mudar um pouquinho a minha opinião contra os Pinchers, viu? Tranquilinho ali, comecei a mudar um pouquinho da minha opinião, mas vamos fazer assim. Vamos continuar aqui com a Dinam, porque é o seguinte, pessoal, seguinte, tá viajando, tá pensando em viajar aí, vai levar aí o seu pet pra casa de algum parente, ou então você tá indo sozinho, mas o seu amigo ali, o seu pet, onde você vai passar ali as festas, vai passar ali essas férias, tem algum pet? Você precisa tomar alguns cuidados. Precisa tomar alguns cuidados. Então, tô aqui já com a Rafa me ajudar com algumas coisas. Sim, vamos lá. Chegou na casa a questão ali, ah, alimentação, aquela parte ali de Natal, tudo. Ah, mas ele tá me olhando tão assim, pedindo a comida ali, mas geralmente o dono já evita, dá realmente o alimento certo. Como é que funciona? Não alimente sem autorização isso aqui. Como é que funciona? Sim. É muito importante lembrar, a alimentação deles é completamente diferente da nossa alimentação. Tem alimentos nossos que são extremamente tóxicos e até mesmo é intoleráveis por eles, né? Pode causar vômito, diarreia, pode... Tem efeitos mais prolongados, né? Até mesmo, por exemplo, chocolate, pensando agora no chocotone, é muito perigoso. Tem animal que é intolerante à uva, então também a uva passa, tomar cuidado. Além disso, tem animal que tá tomando remedinho e tem remédios que são incompatíveis com alguns alimentos, então tomar cuidado. Tem animal que é obeso, só come ração light, por exemplo. Aí a visita vai e dá um pouquinho de comida. Não pode. Realmente tem que respeitar o que o tutor fala e é muito importante o tutor se posicionar, né? Falar, olha, não pode dar comida, ele não come outra coisa, ele é alérgico, ele vai ficar doente, não pode mesmo. Pode enfatizar, porque pensar, mas é um pedacinho só, não vai fazer diferença nenhuma. É, tem muita gente que tem esse pensamento, ah, é só um pedacinho, é só no Natal, é só no Novo, é só na Páscoa e aí vai, não é só, é só, é só, lá na frente quem sofre é eles mesmo. E a visita tá bem longe. Sim, exatamente. A visita já voltou pra casa, continua com as atividades, tá bem longe. Sim, aí é o tutor que sofre de ter que cuidar, de ter que dar remédio. Exatamente, ó, fica esperto por aí, então. Agora, cuidado com os itens pessoais aqui, é um próximo item, porque é o seguinte, cheguei lá, quero deixar minha carteira em qualquer lugar, quero deixar a chave, aí veio o bichinho, foi brincar, rasgou, aí a pessoa vai ficar brava, como é que faz? Sim, é importante tomar, cada um tomar conta do que é seu, né? Da mesma forma, a gente tem que respeitar, né, a individualidade de cada um, então colocar, né, tentar colocar sempre em mesa, em local alto. Se seu cachorrinho já é mais arteiro, já tem costume de pegar, já deixa avisado também, ó, não deixe tal coisa no chão que ele vai pegar, não deixe tal coisa em local baixo que ele pega, ele come, já deixa sempre avisado pra não ter problema. Exatamente, ó, vou seguindo aí as regras da casa de onde você vai estar viajando, passando alguns dias, respeitar, olha as regras por aí, não vai facilitar também, depois ficar bravo com o bichinho, ficar bravo com o dono, você, a visita, tem que ali atender a dinâmica da casa, tem que facilitar também, né? Agora tem um outro ponto também, que eu vou até abrir o coração aqui, eu tenho um certo mês de cachorro, eu tenho um certo mês de cachorro, se eu vejo que ele não é muito amigável, eu não chego perto, fico na minha, eu entendo o espaço dele, fico na minha aqui. Só que tem alguns cachorrinhos, alguém sabe, gatos são bem carinhosos, falam, nossa, que bonitinho, só que o cachorro não tá tão assim pro carinho não, ah, vai passar a mão, o gato não, a questão é, não force o carinho, pode também ter algum tipo de problema por ali, né? Sim, sempre bom é perguntar pro tutorante se pode fazer carinho, pensando principalmente em gatinhos, né, que tem um temperamento um pouco mais diferente de cachorro, ele às vezes é um animal manso, só que naquele dia ele não tá no bom dia, ele não vai querer o seu carinho, e aí ele vai te unhar, vai te morder, e aí vai ser o gato que vai ser o ruim da história, sendo que ele só tá ali no espaço dele, eu mesmo tenho um que pra mim ele é um doce, entendeu? Ele deixa eu fazer o que eu quero nele, mas quando chega a visita em casa, fala, nossa, pode fazer carinho? Eu falo, pode, mas no tempo dele, se ele olhou pra você diferente, já para, e respeitar onde você vai fazer carinho, gatos não gostam de carinho na barriga normalmente, não gostam de carinho próximo ao rabo normalmente, tem cachorros que não gostam de carinho no rosto, no focinho, né, gostam de carinho só ali na barriga, ao contrário de gato, então sempre ter essa conversa com o tutor, porque é bonitinha, fofinha, a gente quer apertar, né, mas sempre perguntar pro tutorante pra evitar um acidente com você, com o animal também, porque uma vez que o animal morde, arranha alguma coisa, o tutor, a pessoa, né, que foi ferida pode se assustar e acabar machucando o animal também, então é sempre importante ter essa conversa com o tutor. É, se até o pessoal de casa que tá assistindo, não tá no seu dia bom, não quer conversar muito, não quer ter, o animalzinho também tem o seu dia ali, quer ficar mais tranquilo, não quer tanto contato não, né? Com certeza. Também temos um outro ponto aqui, ficar de olho nas crianças, você tá lá conversando, ah, tô aqui conversando com o meu irmão, com a minha irmã aqui, tô deixando as crianças longe, e a criança vai querer ali abraçar, apertar o cachorrinho, o gatinho, e também pode acontecer isso, o gato não ficar tão amigável também, e querer ir pra cima assim da criança. Como é que faz? Ficar de olho nas crianças é importante também nessa época, né? Além de ficar de olho, eu acho que é muito importante, né, interessante, quando as crianças chegarem até a casa, você fazer a apresentação da criança com o animalzinho, porque às vezes é uma criança que nunca viu cachorro e gato, e aí é um bichinho fofinho, vai achar que é de pelúcia, porque tem um de pelúcia lá em casa, vai fazer associação, então mostrar que, olha, ele sente dor, ele não gosta que faça assim, não pode, porque ele vai morder, falar que pode morder, que pode machucar, porque normalmente a criança ela entende, né, quem não entende muito é adulto, às vezes, as crianças entendem quando não pode, quando a gente fala, eles respeitam, então, realmente falar pra criança, olha, é introduzir, né, mostrar o cachorrinho, esse aqui é fulaninho, ele é um cachorrinho, é um gatinho, não pode apertar, não pode mexer, pode fazer carinho, mas tem que respeitar o espaço dele, já educando também a criança pra animalzinho que futuramente ela possa vir a ter, alguma coisa assim. Pra não achar que é um brinquedo, né, se a criança, sei lá, desse algum tipo de brinquedo assim. É, e é nesses pequenos detalhes que a criança já vai aprendendo sobre isso, né, e voltando um pouquinho sobre itens pessoais, é muito importante também, porque normalmente, às vezes, o animal come, né, digamos, sei lá, um pedaço de uma carteira, mastiga uma chave, alguma coisa, esse animal também pode ser prejudicado depois, para esse corpo estranho ali no estômago dele, em intestino, alguma coisa, vai causar danos pra ele futuro também, então não é só pra visita que tá chegando, é pro animal, então sempre é um cuidado mútuo, né, tanto do animalzinho quanto com a visita. Tá certo, anotado aí, então, cada um dos itens por aqui, então você que tá já pensando aí, tá visitando, já anotou por aqui, sabe o que fazer, você que tá chegando por aí, anotado então, né. Pessoal, pelo que eu tô sabendo, tem mais gente participando, mais gente mandando mensagem, mandando foto dos pets, é isso mesmo, Carol, toca daí. É claro que é, né, o povo não é bobo nem nada, a Kenya mandando fotos aí, gente. Olha, aqui em casa temos a Liza e o Lucky, ou Lucky, né, são tão difíceis, tão dóceis, né, que qualquer um passa, nossa, qualquer pessoa que chega aqui em casa, como é que é mesmo, gente? O perigo é levar embora. Ah, o perigo é levar embora, eu não tô enxergando é nada, viu, Kenya, mas eu tô enxergando a beleza dos seus cachorros, o que é o que importa. Mas você é jovem. Eu tô aqui, ó, aqui, ó. Mas você é jovem. Mas eu não, você é jovem. É, eu já fui mais. Eu já fui mais, eu preciso confessar. Não, é, mas a Kenya, de fato, tem dois cachorros lindos. Que coisa mais linda. E esses pudros que são maiores, assim, enormes, já viu eles em pé, assim? Chama atenção. Gente, chama atenção, e é chique. Pra mim, olha, pra mim, caramba. Agora, eu, pela declaração do Luquinhas, ele só tem planta na casa dele, tá? Só tem planta. Mas ele vai comprar um cachorrinho em 2022. Outra, só uma baratinha, outra. Não, ele falou. E as borboletas. Mas ele vai, em 2022, ele vai comprar um cachorrinho. Vai adotar? Ele vai comprar. Ele vai adotar um cachorrinho. É. E vai ser... E vai ser... Como é que é? Pincha. Que é o seu? Se você tiver um pincha... Eu achei que ele já tava empurrando o dele. Não, é que você fez declaração. Eu achei que ele tava empurrando o dele. É verdade. Eu comecei a mudar de ideia ali. Eu, mas eu também. Eu comecei a mudar de ideia. Não, depois daquela foto ali da Dizielle com os dois em pose... Você viu que tranquilinho? Que é isso. E, pastor, você tem hoje os seus cachorros por conta da Giovanna ou por você mesmo? Como é que é? Eu acho que a gente tem que... A gente tem que envolver toda a família num processo do desejo que um tenha. De construção emocional. É. Começar a trabalhar ali. Não, você sabe que agora eles estão de férias aí, né? Não num acampamento. Acampamento. Mas a gente sente falta? Sente, sente. É impressionante. É impressionante o apego. Fica. Mas é ela que tem a responsabilidade, né? É que eu fui criado naquela história que a... A Andrícia falou lá. A Andrícia falou dos pais. Que o cachorro ficava fora, que come fora, né? Foi uma outra geração, né? Quando o Cris está aqui, o Cris sempre cita isso, né? Que a comida do cachorro era o resto, entendeu? Quando saía de férias, não levava, o vizinho olhava e ia lá dar comida, né? Sim. E hoje a gente tem um outro processo, que eu acho maravilhoso. Hoje é estranho ao contrário, né? Cachorro que não fica dentro de casa, cachorro que não come ração. Exatamente. Estranho é isso hoje em dia. E essa interação, quando eu falei da princesa, né? Realmente, a princesa é a filha da Mel, né? Então, a princesa é demais, né? Ela é a carente, entendeu? É a carente. Então, ela... Você chega, ela já se deita assim, para fazer carinho, né? Ela já faz assim, faz com as patinhas assim, sabe? Ah, isso é muito gostoso. Chegar em casa com esse carinho. Não, ela conversa com você, entendeu? Aquele negócio dela, porque ela quer falar. É impressionante. Então, isso complica. As minhas filhas saíram de férias, pois o meu gato, ele quer ficar conversando comigo. Lá para meia-noite, uma da manhã. É sempre o horário que ele gosta. É, não, ele gosta de conversar. Eu mesmo já estou assim, falando assim, o Alex, eu vou te colocar, Alex, nesse, entendeu? Nesse ônibus aqui, você vai para lá no Mato Grosso, onde essas meninas estão. E você vai lá, próxima vez, já falei, hein? Agora... Isabela, a próxima vez vai pegar esse gato e vai levar junto com você. Viu, Isabela? É. Agora, eu fui lá na casa da Carol esses dias, né? E... E o Alex, o Alex é envergonhadinho. Ele é desesperado. Ele ficou escondido, de verdade. É, não pode. Ficou escondidinho. Eu falei dela, que agora durou... É, gato é muito... É estranho o gato que é sociável. Eu tenho dois em casa, um normalmente se esconde, que é o da minha mãe, e o meu, normalmente, ele vem, esfrega na visita e conversa, igual eu falei, fica meando até alguém falar com ele. São comportamentos. É, são completamente... Poucas pessoas que vão na minha casa vão saber que eu tenho gato. Sim. Pouquíssimas. E vai muito de como é a frequência dessa casa, né? A casa dos meus pais tem muito pouca visita, então o gato deles foi acostumado dessa forma. Eu, quando eu adotei o meu, era da faculdade, então sempre tinha amigas em casa e tudo mais. Então ele não tinha opção de não tocarem nele e não falarem com ele, ainda mais que era todo mundo da veterinária, né? Então ele foi totalmente criado dessa forma. Então hoje é a mesma coisa, chega a gente em casa, ele vai falar pra todo mundo. Tá explicado. A Carol não chama ninguém pra ir na casa dela. Tá explicado. Super... É. Eu tive que me convidar. Nelson, pode eu não dar uma passada aí? É porque eu tô em uma casa, gente. Eu tenho quatro crianças. E mais o Alex. E a vida é assim. E mais o Alex. Mas eu vou chamar, vou chamar antes de eu me mudar. Eu achei legal o pastor comentando um pouquinho sobre o comportamento. Perdão. É que eu ia dizer pra ela que ela pode chamar pra casa nova. Pra outra casa também. Aí. Pode chamar pra casa nova. Você vai? Tá. Eu vou. Você vai? Eu sei que você vai. Eu vou. Vai mesmo. Eu chamo, eu chamo. Eu tava começando um pouquinho sobre o comportamento, tudo. O cachorrinho quando eu chego em casa, pedindo ali o carinho, tudo. A minha mãe, eu tô com uma cachorrinha e eu só vou muito de vez em quando. Esse ano mesmo eu fui uma vez só. Fui lá pra julho e vou agora. Mas sempre quando eu fico com um bom tempo sem ir, quando eu chego, é como se eu estivesse por ali. Sempre recebe com carinho, tudo. Parece que percebe que eu sou da casa, sou da família. E é estranho, porque eu demoro um certo tempo pra aparecer por lá. Mas o carinho parece que... Você tem essa memória, né? Todos os dias. Afetiva. É muito do cachorro isso, na verdade, né? O cachorro, ele é muito mais afetivo no demonstrar pra todas as pessoas do que o gato. O gato, normalmente, ele escolhe só o dono mesmo pra ser afetivo, pra pedir carinho, pra ser carinhoso. Já o cachorro é com todo mundo. E o gato é assim, você pisou no rabo dele, minha filha. Só ano que vem. É. Vai quebrar um vasinho de planta. Só ano que vem. Você vai conseguir falar com ele. Olha, eu aprendi aqui no Entre Família que a gente... Porque a gente tem uma identificação com o animal, né? Eu fui criado muito mais ligado aos cachorros. A gente sempre teve cachorrinho em casa e tal, mas naquele esquema. Mas os gatos, eles também são, né? Assim, sabe? Assim, quando... Eu vejo, a minha... A namorada do meu filho tem um gatinho, né? E aí, final de semana, ele tava lá. Então, você vê que o gatinho quer o... Só que ele é diferente. É diferente, é. Ele é diferente. Essa é a palavra. Inclusive, tem gente aí com outros tipos de pets aí, interagindo com a gente na tela. Opa, gatinhos. A gente quer saber o que é aí. Ah, mentira. O li. É o li. O li. Olha só, dá super certo nas festas. Porém, nosso pet às vezes resolve roer o sapato das visitas. E temos que esconder ele na Páscoa. Esconder na Páscoa. É diferente ter um coelho dentro de casa, né? Sim, é interessante mandarem a foto, né? Porque vai além de cachorro e gato, né? Hoje em dia, muita gente tem, né? Tem ave, tem gente que tem cobra, tem algum réptil, alguma coisa assim. Então, é importante mais ainda lembrar da individualidade de cada animal. Por exemplo, tem uma serpente, uma cobra, alguma coisa. É importante saber se pode pegar, se não tá no momento de alimentação ou se não foi alimentado recente. E avisar a visita, né, Rafa? Porque, não, você me falou esse negócio, me deu um réptil aqui. Eu queria pensar, o quê? Se eu chegar na casa, se eu chegar na sua casa e depois que eu sentei no seu sofá, você fala, eu tenho uma serpente. Você dorme lá? Imagina. É mais mansa que um pintor às vezes, né? Você pode dormir aqui, né? É mais mansa que um pintor às vezes, viu? E aí? Na maioria das vezes. Não, mãe... Ah, mãe, eu não consigo dormir. Eu não sei, não, não. Ah, não. Não, não. Ah, eu acho que... Minha cultura não permite. Hein? Você dorme, pastor? Ah. Tá quieto. Só sedado, eu acho. Tá indo puxado. Às vezes, pode ser que... É. É. É outra circunstância. Mas é importante respeitar, igual o coelhinho, né? Não pode, normalmente, às vezes, o pessoal deixa ele já no chão, exatamente porque eles são animais insensíveis. Então, se tiver em cima de uma cadeira e cair, pode ser fatal mesmo. Então, lembrar a visita que seu coelhinho não é um cachorro, não é um gato. Não pode pegar. Não pode pegar, eles não gostam, normalmente, eles não gostam que pegue. Quando pega, tem um jeito certo para pegar, porque senão pode machucar. Então, sempre alertar a visita que se for um animal diferente, cachorro e gato, relembrar mais ainda, ó, ele é um animal de tal jeito. Ave, que é muito bonitinho, né? Às vezes, uma calopsita, um papagaio, uma arara, muito lindo, né? Todo mundo quer colocar a mão para pegar. Aí, vai colocar a mão, a bichinha só aceita o tutor. Aí, vai, bica a mão da pessoa, machuca. E aí, ela que sai como errada ainda. Então, sempre frisar muito bem, né? Que é diferente de um cachorro e de um gato. A gente já teve calopsita também. Calopsita é aquele que pode ter em casa a tartaruguinha que ela tem. Ah, Jabuti. É. A gente já teve, foi... Já tivemos um... É uma experiência. Quando eu era nova, eu dormi na casa de uma amiga. E o hamster dela fugiu. Eu não dormi, na verdade, né? Eu dormi na casa da amiga porque eu passei a noite lá, né? Olhando para ver se ele não tinha entrado embaixo da minha coberta. A menina, você está bebendo? Não, estou aqui procurando o seu hábito. Não, para mim está tranquilo. Nossa, estou super acostumada. Eu sempre vejo passando perto do bueiro de casa. Estou super acostumada. Vai lá, na tela, você aqui com a gente. A gente não tem, né? Costumo com animais. Olha aí. Que que é isso? Olha aí, Lucas. A Evelyn. Que que é isso? Olha só. Esses são o Rodrigo e o Ralf. E são eles que mandam na casa. É. Evelyn, que demais. Que bonitinhos. Exatamente. Tem que ter certeza. Não é você que mora... Não é o pet que mora com você. É você que mora com o pet. A casa é dele. Tem. Tem pet que é assim, né? E exatamente esse processo aí. Porque se você já tem essa dinâmica, a Andressa, ela estava falando, olha, eu confesso que eu moro sozinha, eu não estabeleço muitas regras, eu canso, eu não consigo adestrar, não. Numa hora dessas, quem chega precisa ter mais paciência ainda, né? Porque não vai ser adestrado do dia para a noite, né, Rafa? Sim, com certeza. Eu tenho uma que ela é bem, assim, ligada nos anos e vinte, né? As pessoas chegam, ela não entende também o espaço das pessoas. Ela é aquele tipo de cachorro que ela se dá o carinho. Ela pula na pessoa até a pessoa fazer o carinho nela. E aí eu já aviso, ó, ela é assim, quando começa muita corda, eu já falo, ó, não dá corda, que depois não vai cortar. Se você for dar carinho, continua. Se não, faz um carinho, deixa ela quietinha no canto dela, que ela entende que só aquilo ali que ela vai ter. Então é importante que, na verdade, hoje em dia, a maioria, né, quando o animal é de dentro de casa, normalmente é ele que tem as regras, que põe as regras mesmo. Não tem jeito. Que a gente impor regras quando ele está dentro de casa é muito difícil. Não tem como, né? O mais que a gente consegue fazer xixi e cocô no lugar certo. E deu. É o resto aí, nós vamos aliviando. Mas se conseguir, já é um grande feito. Exatamente. Esse é um grande feito. Já está de volta. É desafiador. É desafiador. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Essa é a palavra. E continua, Lucas. Olha lá o povo falando aí, ó. Gosta sim, hein? Gosta sim, pessoal. Uuuu. Eu gosto, hein? Olha aí a Maria Rodrigues mandando aqui para a gente. Eu estou sempre ligada no programa Entre Família e hoje a minha neta trouxe a Luna para me visitar. Olha só a Luna, por favor. Olha a Luna. Gente, linda. Esse é o Gold. É o Gold. É o Gold. É o Gold. É o Gold, né? É o Gold muito lindo. Que coisa mais linda. Ah, mas esse cachorro desse dá para receber para visita, né? Cachorro lindo demais. E são extremamente, na maioria, né? Extremamente educados, dóceis e educados de obedecer mesmo até quem não é o dono. São extremamente lindos. Essa raça. Aquele cachorro que estava passando na rua, você pede para brincar um pouquinho, tudo? Posso tirar uma foto? Minha mãe teve um labrador e as crianças se deitavam em cima, ele cavalgava. É por isso que ele ficou velho e não queria, não. Ele já fazia. Estava cansado, né? Ele já saia assim, falando, não, sai de perto de mim. Já deu, né? Estava cansado. Será que depois fica com o ser humano que o tempo vai passando? É, já não quer mais. Mas nós temos que ficar velhinho e gente boa. Sorrindo. Mas não vem grudar na coluna, porque não dá, pastor. Não é que não quer. Não dá para grudar, é verdade. O menino, não imagina, ele não estava conseguindo subir desse menino um pouquinho. Foi a vida inteira subindo as costas dele, coitado. É, muito bom. Não dá mais para brincar dele. É que não dá, né? Hoje em dia não estou nem ajoelhando mais para pegar nada no chão. Ficou? É isso, Carol. Ficou. Quando vier uma criança, meu joelho já fica quebrando assim. Fica... Não, cara. Então, eu sei que daqui a pouquinho tem mais a sua participação. Porque a gente vai para um breve intervalo. É coisa super rápida. Você não sai daí. O Entre Família volta já. Estamos de volta aqui com o Entre Família. Hoje falando sobre essa relação com os pets. E olha, nada melhor do que ter um animalzinho. A gente relaxa. A gente já ouviu aqui diversos programas falando sobre o impacto dos animais na nossa vida emocional. E de como nós somos beneficiados emocionalmente com a questão dos pets. Mas se você está estressado mesmo, entendeu? Se você está tendo um transtorno de ansiedade. Se você está vivendo umas questões emocionais fortíssimas. Dificilmente ter um pet ou conseguir organizar toda essa logística vai ser possível e tranquilo para você. Primeiro você precisa cuidar de você. Então depois você vai lidar com as questões do seu animalzinho, viu? A gente precisa olhar para as três áreas que são os pilares importantíssimos da nossa vida. Físico, mental e espiritual. Se algumas dessas áreas, ó, está aí no final do ano. Natalzinho amanhã ali, ó. Natal já está aqui batendo na porta. Ano novo está ali, ó. Só chamando pelo outro lado do muro. E você ainda não está olhando para essas áreas da vida? Pronto. Vamos mudar essa realidade hoje. Você quer princípios para ter uma vida mais leve? Olha aqui essa bexiguinha aqui, ó. Você quer ter? Sabe o que é você tirar aquela mochila pesada, emocional e sair leve, leve, independente da situação? Aqui, com essa revista, esse guia prático, você vai ter dicas importantíssimas, vitais, para que você consiga ficar mais leve. Pode pedir essa revista agora de graça. Ela vai para a sua casa através do número 12-21-27-31-21. Olha, eu quero aqui a revista Fique Leve, isso que a Carol está apresentando aí na Entre Família. É de graça? Manda. Vai lá, você pode pedir também pelo WhatsApp. Eu Quero Fique Leve, 0-OPERADORA 12-982-4444-4449, 982-4444-4449, para você ficar leve, leve, ter princípios importantíssimos e fundamentais na sua vida. E agora, pastor, eu estou sabendo que o pessoal de casa está abrindo o coração, está falando, bora deixar esse povo entrar aí, ó. É isso mesmo, Carol. Vamos ver a sua participação. Olha, estou impressionado com a beleza dos bichinhos, né? Tem gravatinha, tem... Tudo bem arrumado. Tudo alinhado. Você viu? As pedrinhas aqui na casa. E com pose, fazendo pose para... Sabendo. Alinhado. Eu vou na participação, produção? Vai lá, pode pôr na tela. Então tá bom, então vamos lá. O que que é isso? Sara Moraes, São José dos Campos. Foto conceito. Conceito, você viu, né? Conceito. Foto conceitual. Esses são os fofoqueiros. Gostam de ficar na janela. Moca, Branca e Bolota. Adorei os nomes. Adorei. Moca, Branca e Bolota. Adorei os nomes. Adorei. Eu gosto também que combina. Os fofoqueiros. Os fofoqueiros. Os fofoqueiros. Os fofoqueiros. Eu ouvi o Guadalupe, depois ela mesmo comentou. Tem um cachorro no prédio da frente que eu fico... Meu prédio dá de fundo para uma parte do outro prédio. Ele fica ali naquela grade, naquela tela de segurança. Ele fica ali sentado igual gato, assim, na janela. Eu acho barato. É fofoqueiro. Rafaela, eu queria... É natural que um processo de férias mude a nossa rotina. A gente, como ser humano, a gente tem que se adaptar. Isso também vai afetar os pets que estão com a gente. Tanto para quem recebe... Vamos dar o exemplo do Cris, que está viajando com a Babalu e tal, por um novo ambiente. O que eu posso fazer quando eu recebo muita gente na minha casa para que... Porque eles vão sentir menos atenção, menos contato. O que você diria para o tutor, né? O que fazer para que eles se sintam parte desse processo? Minizar a ansiedade também, né? Porque eles ficam ansiosos. É, exatamente. É importante fazer o máximo possível para manter a rotina do animal. Então, se você tinha a rotina de passear com ele de manhã e à noite, passeia com ele de manhã e à noite, mesmo que seja em tempo restrito. Ah, eu fazia caminhada 30 minutos. Mas minha família está em casa. Mas ele está acostumado. Então, sai 10 minutinhos, dá uma voltinha com ele e volta. Para manter uma rotina, para ele não sentir tanto. Quando você vai para a casa de outra pessoa com o seu animalzinho, é importante levar a caminha dele, levar os comedores e os bebedores que eles já usam em casa. Brinquedo. Sempre, lógico, a autorização do tutor, pensando principalmente em brinquedo e no comedor e no bebedouro. Porque se a outra pessoa tiver animalzinho em casa, pode causar uma briga, né? Mas sempre é interessante levar, manter a rotina, como eu tinha dito, né? Que eu acho que é o mais importante, porque às vezes a gente esquece mesmo, né? Porque chega a visita e a gente fica tão ali eufórico com todo mundo, que a gente mesmo acaba esquecendo que tem eles, né? E aí é quando tem muito animal que aparece depois dessas festas com doenças comportamentais. O animal entra numa depressão mesmo, porque naquele tempo todo ele foi de certa forma esquecido. Então, mantém rotina, mantém cuidado. Se é um animal sociável, socializa ele junto com as visitas. Se não é um animal tão sociável, respeita o espaço dele, faz um cantinho para ele, um cantinho mesmo para ele, que ele possa ficar, que ele possa ver as visitas, possa ver você, mas que ele fique ali quietinho no cantinho dele. E não esqueça de comprar aquele panetone para ele, porque ele também merece. Exato. Para cachorro, aquele específico para cachorro. Sim, lógico. É importantíssimo, próprio para cachorro, gente. É, por favor. Eu fiz até um link para a gente de família mesmo, vou visitar uma padaria para pet. Encontrei vários artigos, exatamente, e temático, com chocotone, panetone, vários artigos específicos para pet. É muito legal como esse mercado cresce, enfim. Até tinha um lugar ali para fazer festa de aniversário para pet. O pessoal falou, tem condomínio que não permite, tem um tipo de aniversário. Lá mesmo nesse local oferecia um ambiente para que os amigos levassem os outros pets para participar de aniversário do outro pet. Lucas, está aí mais uma prova de que você está preparado para ter um pet em 2022. Será que em 2022 vai ter um pet em casa? Não, depois do que você falou, meu amigo, você conhece tudo. Até a padaria, você já sabe. E você indica, pastor, você tem dois. Você indica? Indico. É. Lógico. Mas sem a Giovana, porque não tem a Giovana para ajudar a limpar, que é ele mesmo que vai limpar. Vamos para as interações? Exatamente. É a divisão de responsabilidade. Não, mas quando a Giovana não está... Você sustenta os animais. Mas em 2022, são esperados, a gente chegar, a gente começa a pensar com carinho. Quem sabe? O menino é pé na estrada. Eu trago para cá. O menino é pé na estrada, hein? É verdade. Tem que tomar cuidado. Tem esse porém aí. Que esse povo aí, ó, pega animalzinho, daqui a pouco fica nervoso, depois tem que doar, daqui a pouco... É. Ele é pé na estrada. Ele viaja muito. É verdade. Cuidado. Verdade. Lucas. Agora quem tem o pé, os dois pés aqui no Entre Família é você, meu filho. Aliás, as quatro patas. Mula. É isso mesmo. O que é isso? Gente, é de verdade? É montagem? Olha essas lindas. São a romana e a... Gê... Eu pensei que a do banco, a pequenininha, fosse pelúcia, mas não. Não é? Gente, que delícia, Jorge. Que delícia. É isso. Gostoso demais. E está com roupinha de Natal ali? Não, já está toda no... Está no clima. No clima de Natal. Está no clima, está no clima. Não, eu falei para mim assim, esse ano a gente comeu bola. A gente comeu bola, pô. A gente podia ter colocado uma coisinha de Papai Noel no Alex Alexander, entendeu? É o que está faltando. Colocado uma roupinha nas crianças, aquela neve de isopor jogada na cara das crianças para tirar uma foto. Eu falei, a gente comeu bola. É, a gente comeu bola. Mas eu acredito que ano que vem você vai ver a neve cair. Será? Vamos ver. É isso aí. Eu acredito nisso. Eu acredito. Jogar na cara... Não vai ser isopor. É isso, é isso. Venha, venha. A produção está aqui, ó. Só vem, chame, chame. A Raimunda aí, pastor, ó. Abrindo o coração. O Luke está engasgado. O que eu devo fazer? Eu não coloco osso para ele. Estou suspeitando de uma tampinha de plástico que ele estava mastigando. Mas eu não tenho certeza. O que fazer com o Luke? Meu Deus, corre no veterinário. É o corpo estranho que a gente estava comentando ali, né? Linkando com objetos pessoais. Às vezes o animalzinho que é um pouco hiperativo demais, ele acaba pegando garrafa, brincando, come aquela tampinha ou aquele lacrezinho ou qualquer outro objeto, né? Como osso, eles costumam engasgar. Quando, nesses casos, tem que levar no veterinário para fazer um ultrassom, para ver se tem alguma coisa ali no estômago, alguma coisa já em intestino e observar se ele vai estar vomitando, se vai estar tossindo, se como que vai estar o cocô, porque pode agravar e aí fica mais complicado de tratar depois. E respiratório também, no caso do engasgar, ter alguma obstrução? Não, como ela suspeita que ele engoliu uma tampinha, isso vai estar ali no esôfago. O que pode acontecer é, se tiver na parte da cervical aqui, atrapalhar um pouquinho a traqueia, né? Daí vai ficar dando tosse, vai ter dificuldade de respirar, mas vai para o estômago mesmo. Só que ele não, dependendo do tamanho, ele não vai conseguir soltar no cocô e nem vomitar. É importante levar, porque de vez em quando a gente tem aquelas máximas, né? da vovó, e ok, né? Tudo bem que a gente vai filtrando, né? Não, come um pedaço de pão, menino, quer, desengasga, não, não faça isso não. Não, piora. Pode piorar a situação, tá? Não come pão não, porque eu sei que o povo fica falando umas coisinhas ou outras, então você corre lá para o médico que vai dar certo. Mas e como é, né? Por exemplo, chegou uma pessoa, um animalzinho aí com essa condição lá no veterinário, como é que faz? Como é que você faria? A primeira coisa que a gente faz é uma anamnese complexa, né? Então eu realmente pergunto, o que que o animal, como que foi os últimos dias? Igual ela suspeita que ele comeu uma tampinha, aí eu vou perguntar, como que tá o xixi, como que tá o cocô, principalmente, se tá tendo vômito, se ele tá respirando normal, a gente faz a ausculta, né, com o esteto, vê se tá tudo ok. Depois disso a gente vai ou para o ultrassom ou para o raio-x, depende do que ela acha que ele comeu, porque o raio-x nem sempre ele vai pegar qualquer coisa que tá ali, normalmente a gente parte primeiro para o ultrassom, porque daí o ultrassom a gente vê a parte mole, né? A gente consegue ver os órgãos, e o raio-x a gente vê osso. Então a gente tem que ir primeiro para o ultrassom, para a gente ver se tem alguma coisa ali no estômago, para a gente ver se tem alguma coisa no intestino, que já não tá nem deixando o animal defecar, alguma coisa assim. E se precisa fazer uma cirurgia para retirada, ou se só uma endoscopia já é o suficiente, quando tá em estômago só a endoscopia, igual a gente faz mesmo já é o suficiente para tirar. Mas aí precisa primeiro do ultrassom, a primeira coisa que a gente pede é o ultrassom. E para retirar daí seria? É cirúrgico. Se tiver em estômago, normalmente só em estômago a gente consegue às vezes tirar com endoscopia, igual aquela que a gente faz, que a gente coloca ninho, tem a mesma coisa, a gente retira pelo próprio esôfago. Se já tá em parte intestinal, é só cirúrgico mesmo. Principalmente depende da quantidade de dias. Se foi, por exemplo, aconteceu agora, a gente observa 24 horas, faz o acompanhamento com o ultrassom para ver se isso tá progredindo, né? Que a gente chama quando é, tá andando ali pela alça intestinal e vai sair no cocô. Ah, já faz seis dias, doutora, que eu vejo ele comendo uma tampinha de garrafa, a gente faz o ultrassom, tá lá parado. Aí não tem jeito, porque já faz seis dias, pode correr o risco de acabar necrosando essa parte do intestino e aí piora mais ainda o quadro. Você já pegou casos assim? Já, já peguei. Já peguei, mas era meia que engoliu e aí ficou no estômago, aí a gente conseguiu tirar com endoscopia. Engoliu a meia. É, mas tem casos bizarros de cachorro que come assim, seis par de meia, eu não sei o que acontece, e aí tem que tirar, não tem jeito. Ele é uma máquina de lavar, né, na verdade. É, mas perde só o carinho por depois. Ele achou que, ele dormiu, achou que era uma máquina, ele acordou absorvendo a meia e não tem problema nenhum, né, depois a gente lava tudo, depois resolve tudo. É, só rindo, só rindo, mas eu sei que você deve ter passado um aperto. Rafa, muito obrigada, viu, por você ter tirado um tempinho aqui para tirar dúvidas para a gente, dos nossos telespectadores, nossas também. Agradecemos aqui a sua participação, última do ano, né? Que honra. O Natal está logo aí, eu quero desejar a você, sua família, boas festas, felicidades e muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Imagina, obrigada a vocês, é uma honra mesmo o último encerrar assim, que bom, fico feliz, obrigada. Valeu. Mas, Lucas, a gente termina assim, é só falando tchau e pronto, acabou? Não, não, você de casa também já sabe que sempre tem uma mensagem super especial para o nosso querido pastor, né, pastor? Isso mesmo, isso mesmo. Muito obrigado, você fala, a gente olha, é uma menininha, né? Mas fala com a autoridade de um profissional, com a experiência. Eu acredito, sabe, Rafa, que Deus cria, Deus nos deu os animais para que a nossa vida se tornasse uma vida muito mais feliz. Mas Deus cria em determinados momentos, oportunidades para que seja ainda mais próximo isso. E os animais têm feito uma diferença num mundo tão corrido, né? Que Deus continue te abençoando muito no seu trabalho. Amém, obrigada. Tá bom? Eu queria dar uma sugestão de leitura. Esse livro aqui, ó, Origens, publicado pela Unas Press, para cá. Aí. Isso. E é bem interessante, mostra a lógica da nossa existência, o ato criador de Deus. E eu até vou fazer uma... vou ler um texto que está no primeiro capítulo. Mas o que ele tem de legal aqui é que esse livro foi feito em parceria com o nosso programa Origens, que a gente tem aqui na Novo Tempo. E em cada capítulo você tem, se puder focar aqui, aqui, ó. Em cada capítulo você tem, ó, um QR Code. Daquele capítulo você pode ampliar o seu entendimento, né, do que foi tratado. Por exemplo, esse primeiro capítulo é a criação de Deus, a imagem e semelhança. E aí você clica no QR Code e vai para aquele capítulo do Origens, para o programa do Origens que está relacionado, tá? Então, vale a pena. Eu queria citar o que está em Gênesis, capítulo 1. Aqui é o capítulo da criação. Então, a partir do verso 27, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Normalmente, quando a gente lê esses versos, a gente enfatiza o ato criador de Deus, né? Nós somos criados a imagem e semelhança de Deus. Mas sempre para entender um texto, você liga o outro. E o outro diz da responsabilidade que o homem tem no que está sobre a terra. E aqui está o cuidado dos animais. Ser criado a imagem de Deus é imitar Deus. Ou seja, o cuidado que Deus tem ao criar, o zelo que Ele tem pela criação, cabe a mim e a você agora. Então, nessas férias, esse animalzinho que fez parte do seu ano, cuida dele. Porque você tem a responsabilidade. Porque você foi criado a imagem de Deus para cuidar daquele que Ele criou. Então, que você abra o seu coração para que o Senhor te dê habilidade, para que você tenha um bom período de férias junto do seu pet, junto da sua família. É isso, pastor. Obrigada. Está acabando aqui o Entre Família. Eu sei que está chegando essa galera aí na sua casa. Mantenha a TV ligada, tá? Porque na sequência tem o Vida e Saúde hoje. O Vida e Saúde vai falar sobre cuidados com os idosos nas festividades. E a Teru está conectada, produção, ou não? Não está conectada. Está sim. Ela está aí com a gente. Como que não? Estou por aqui. Oi, Teru. Eu estou por aqui, Carol. E estou aqui com esse assunto super legal. Porque a gente, quando está pensando em festa, a gente pensa em comida, a gente pensa em presente, a gente pensa em convidados. Mas os idosos merecem nossa atenção. Vai ter trufa e vai ter fighting por aqui também. Estou esperando todo mundo. Trufa? Trufa? Ah, agora? Eu ouvi a palavra trufa. Olha lá, olha lá. Trufa. Olha aí. Trufa que pode? Você viu que a Arlete fez uma quantidade razoável aí, né? Só que dia de trufa dá briga aqui no Vida e Saúde. Eu acho que é bom garantir a minha. Já entendemos. Já vai agregar no meu Natal. É o caminho. Eu vou passar lá. Vai agregar. Até mais comigo. Tchau. E a gente está junto. Tchau. É isso aí. Amanhã é especial de Natal. Talvez. Até mais. Tchau, tchau.